Música Aleluia! Quantos estão com o coração aberto nessa noite para a palavra? Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo Lucas capítulo 4, versículo 25 Até o versículo 27 Onde nós vamos meditar na palavra do Senhor Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias Quando o céu se fechou por três anos e seis meses Reinando grande fome em toda a terra E a nenhuma delas foi Elias enviado Se não a uma viúva de Serepta, de Sidon Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu E nenhum deles foi purificado Se não na Amã o Ciro Amém irmãos? Eu quero nessa noite Trazer uma palavra ao coração, ao nosso coração, a todos nós que estamos aqui Sobre isso que Jesus estava falando Ao povo de Israel Muito especialmente na cidade de Nazaré Jesus estava dizendo para eles Fazendo uma pergunta para eles Por que será Que ele foi Dar providência A uma viúva lá em Serepta E não aqui Por que será Que ele foi curar um leproso Lá na Síria E não aqui É uma pergunta que talvez Israel sempre se perguntou Por que não aqui? E às vezes a gente tem que se perguntar também Por que não aqui? Por que não na minha casa? Por que não na igreja que eu congrego? Por que não na família que eu pertenço? Eu quero nessa noite que o Espírito Santo Traga aos nossos corações um pensamento Um despertar Um agir Diferente Pois Essa pergunta que Jesus faz aos discípulos É baseado numa Em algo que recente é acontecido ali Naquele momento Que foi o fato dele Entrar em Nazaré E não poder fazer milagres lá Aí ele estava explicando O ambiente Faz diferença Mesmo que esteja tudo ordenado no céu O céu ordenou que O ovo que conduz uma gema Uma clara Aquecido da maneira correta Num ambiente correto Vai gerar uma vida Mesmo que o céu tenha Declarado esse milagre Se o ambiente não for propício Não vai acontecer Está ordenado Que um ventre materno Traga uma criança Ao mundo Mas se esse ambiente Tiver qualquer problema Mesmo que Deus tenha ordenado no céu Que isso é pra acontecer Se houver qualquer problema Nesse ambiente Isso pode não acontecer Então irmãos Mesmo que as vezes Deus queira fazer muita coisa No nosso meio Na nossa casa Na nossa família Ele precisa de ambiente Eu quero nessa noite Refletir sobre isso Com os irmãos Amém? Quantos estão com o coração aberto? Glória a Deus Levante suas mãos pro céu E ore comigo neste momento Pai Nós estamos na tua presença Estamos diante de ti Pai Pra dizer ao Senhor Que nós somos Senhor E queremos ser alvos Da tua palavra Não há ninguém Nesse ambiente Senhor Capaz de dizer Que está Imune Aquilo que o Senhor Tem pra falar Não há nenhum de nós Que não esteja Senhor Sujeito A palavra profética Que vem sobre a nossa vida Por isso Espírito Santo Que ninguém neste ambiente Se exclua Daquilo que será pregado Mas que todos Que estão nesse ambiente Possam se sentir envolvidos E dizer O Espírito Santo Tem algo pra mim Nesta palavra Aleluia Esta revelação Ela faz parte De algo que eu preciso O que eu necessito E que eu careço Fala conosco Espírito Santo E tenha liberdade Neste lugar Em nome de Jesus Amém E amém Podem sentar irmãos Aleluia Meus amados Nós somos capazes De desenvolver ambientes Propícios A manifestação de Deus Como também somos capazes De criar um ambiente Tão difícil Para que Deus opere E se manifeste Que as vezes Ele tenha que fazer O que fez com Israel Vou fazer em celéptica Que vai ser mais fácil Vou fazer Na Síria Que vai ser mais fácil Do que eu fazer No meio Do povo de Israel Era isso que Jesus Estava falando Naquele dia Para aquelas pessoas Interessante irmãos Que a gente vai colocando Tudo muito Sobre Deus Sobre Deus Tudo a gente coloca Sobre Deus E parece que a gente Vai devagarinho Tirando o nosso corpo fora Devagarinho a gente vai dizendo Tudo depende Somente de Deus Mas a Bíblia vai Nos mostrar Que não depende Só de Deus Não depende Somente do querer De Deus Existe uma associação Entre vontade De Deus E a disposição Do homem Quando a Bíblia diz Assim que Deus Amou o mundo De tal maneira Foi todo mundo Que foi alcançado Por esse amor Não foi todo mundo Porque é quem Desejar Ser envolvido Por esse amor É quem quiser Ser coberto Por esse amor Mas mesmo assim Deus continua Amando Todo o mundo A Bíblia diz assim Que Deus não quer Que ninguém se perca Mas que todos Venham ao conhecimento Da salvação E daí tem alguém Que diz Bom, como isso está Na Bíblia Então todos Vão se salvar E todos virão Ao conhecimento De salvação Não A Bíblia está falando Do querer de Deus Do querer de Deus Que às vezes Esbarra no nosso querer Senão Jesus Não perguntaria Ao cego O que queres Que eu te faça Pra que perguntar Para um cara cego O que queres Que eu te faça Bastava dizer Filho Seja curado Eu já sei o que tu quer Não Nem sempre irmãos O querer está Estampado Na nossa face Nem sempre O querer está Retratado Na minha roupa Nem sempre O querer está Retratado No meu semblante Às vezes O meu semblante Está triste Está angustiado Mas A minha movimentação Espiritual Ela não declara Que eu desejo Tanto assim O meu tipo de ação O meu tipo de atitude Não declara Que eu desejo Tanto assim Então Na verdade Nós precisamos De um ambiente Onde planos Se confirmam E como é bom Quando existe Uma harmonia O propósito De Deus E Deus encontra Diversos Canais Para que esta vontade Vá sendo revelada E cumprida Por completo Se nós analisarmos Por exemplo A vida de Saúl Quando ele se encontra Com o profeta Samuel E o profeta Samuel Ele estava Elógio Saúl estava procurando As jumentas E seu pai Acaba encontrando Com Samuel A gente Saúl encontra Com Samuel Samuel Já estava esperando Por ele Porque o Senhor Já havia falado Sobre Saúl Para Samuel E quando Samuel Estava chegando O Espírito disse A Samuel É este o homem De quem eu te falei Anteriormente É deste rapaz Que eu estava Te falando antes Então Samuel Ele estava recebendo Alguém Num ambiente Que já estava Preparado Para ele Havia naquele lugar Mensagens E toda uma sintonia Uma sintonia Que eu vou falar Aqui para os irmãos Uma sintonia Que foi confirmando Um propósito de Deus Que foi confirmando Uma vontade de Deus Nós podemos até Estragar aquilo Que Deus preparou Mas que este ambiente Vai fazer diferença Isso vai Meu irmão Se alguém chegar Em um lugar Onde ele trava Num canto Trava no outro E trava em outro Se ele esbarra Num lugar Não tem nada De Deus Se ele esbarra Num outro Não tem uma mensagem Se ele barra Num outro Não tem nada Realmente vai ficar Tudo mais difícil Mas como é bom Quando alguém chega Num ambiente Em que as coisas Vão se confirmando Aleluia Até mesmo Quem canta Confirma O que alguém Está esperando ali Quem vem Fez a oração Fez a leitura Confirma O que alguém Está esperando ali E a mensagem Vem Meu irmão Aleluia De encontro A necessidade De um coração Oh bendito Seja o nome Do Senhor Nosso Deus Queridos Olha só Pessoas ajudam Naquilo Que Deus projetou A Bíblia diz Em 1 Samuel 10 e 2 Depois que Samuel Conversa com Saúl E diz pra ele Fala sobre o propósito De Deus O Senhor te escolheu Pra ser rei em Israel Ele diz assim Pra confirmar O que eu estou falando Samuel está dizendo Pra Saúl Disse quando te apartares Hoje de mim Acharás dois homens Junto ao sepulcro De Raquel No território de Benjamim Em Zelza Os quais te dirão Acharam-se as jumentas Que fostes procurar E eis que teu pai Já não pensa No caso delas Se aflige Por causa de vós Dizendo Que farei eu Por meu filho Ou seja Deus determina o lugar Deus determina As palavras Que seriam faladas Deus determina O horário Em que ele iria passar Dois homens Estariam naquele lugar Meu irmão Quando o céu E terra se fecham É coisa linda demais Meu irmão Eu não sei O que já aconteceu Na sua vida De você Ter um sonho Ou ter uma palavra Profética E de repente Chega ali No outro dia Ou alguns dias depois Tudo que você recebeu Começa a acontecer Aleluia Glória a Deus Eu quero dizer Para você Nessa noite É muito bom Quanto a igreja Entra em harmonia Com o céu Meu irmão Ninguém fica Fora do ar E eu quero dizer E eu quero dizer a você Não existe ninguém Aqui Que não seja Um instrumento De Deus Em potencial Não é esse instrumento Aqui Não é esse Essa ferramenta Pequena na minha mão Não é esse microfone Meu irmão Que me faz ser Um canal de Deus Não Eu sou um canal De Deus Onde eu trabalho Onde eu vivo Onde eu moro Na família Que eu frequento Eu sou um canal De Deus Aleluia Mas eu preciso Desejar Ser um canal De Deus Porque não tem como Deus falar Algo que você Não está com vontade De fazer Não tem como Deus marcar Um lugar Que você Não está disposto A ir Não tem como Deus dizer Que alguma coisa Vai acontecer Com alguém Que se encontrar Com você Se você Não tem harmonia Com o céu Para corresponder A isso Que Deus Está dizendo O Senhor Só vai falar Quando a igreja Estiver em harmonia Com ele Sabe por que Deus entrega Essas palavras Para Samuel Porque havia Dois homens Dispostos A estar Naquele horário Naquele local Com aquelas palavras Para entregar A saúde Irmãos Nós precisamos Realmente Rever a nossa Sintonia Com o céu Rever a nossa Sintonia Com o trono De Deus Meus queridos Irmãos E olhe bem Para você entender Uma coisa Eu falei Alguns dias atrás Nós não queremos Aqui uma reunião Social Para revermos Amigos Não Nós queremos Uma reunião Com o trono De Deus Onde a glória De Deus Tem a liberdade De se manifestar Quantos estão Neste mesmo sentimento Neste mesmo desejo Amém Oh glória Mas é interessante Que a história Continua Samuel diz A Saúl Quem estava Samuel disse Quando dali Passares Neste primeiro ambiente Adiante E chegares Ao carvalho De Itabor Ali te encontrarão Três homens Eles vão subindo A Deus A Betel Um levando Três cabritos Outro Três bolos De pão E outro Um odre De vinho Eles te saudarão E te darão Dois pães Que receberás Da sua mão Deus marca um lugar Deus marca Três homens Deus diz Esses homens Não estarão De mãos vazias Eles estarão Subindo a mim Subindo a minha presença Indo a Betel Ao meu encontro E quando eles Encontrarem contigo Disse Samuel Samuel está sendo Profeta Irmão Quem está falando Essas palavras Não é Samuel Samuel não consegue Mover corações Meu irmão Samuel não consegue Tirar uma pessoa De dentro De casa Fazer ele Sair de casa Com cabrito Com pão Com vinho Para ir a casa De Deus Não Só quem consegue Fazer isso É Deus Meu amado Irmão Aleluia Eu preciso Colocar uma coisa No meu coração Que eu Aqui pregando Não consigo Mover nada Nessa cidade Mas o Deus Que me traz Este ambiente Ele é capaz De mexer Com todas As coisas Para abençoar A vida De alguém Que teme O seu nome Aleluia Bendito seja O nome Do Senhor Três homens Estavam ali E é interessante Esses três homens Estavam subindo E não estavam De mãos vazias Eles estavam Levando algo A Deus A gente Tem que começar A trazer coisas Para o culto Pão Pastor Pão Vinho Cabritos Não As vezes Deus Quer mais O que você Traz dentro Do que você Traz fora As vezes Deus Quer mais O que você Traz no coração Do que o que você Traz na sua mão As vezes Irmão O que eu Trago na minha Mão Não consegue Chamar a atenção De Deus Mais do que eu Trago dentro Porque é o que eu Trago dentro Que vai valorizar O que eu Trago na minha Mão Estes homens Aqui Não era O Senhor Não estava Interessado Nos cabritos No pão Ou no odre De vinho Que eles traziam Mas estava Interessado Na sintonia Destes homens Eles vinham Tão sintonizados Com o céu Que tinha horário Para eles passarem Naquele lugar Tinha o que eles Iriam trazer Nas mãos Então não estavam Vindo para o culto De qualquer forma Eles estavam Indo para um ato Profético Havia sido Profetizado Aleluia Um dia Antes O que aqueles Homens iriam Fazer Que nesta noite Meu irmão Nós não estejamos Aqui Fazendo simplesmente Algo que Deu na cabeça Não Mas o que nós Estamos fazendo Aqui hoje Foi profetizado Ontem Aleluia Que você esteja Aqui envolvido Em algo que Deus projetou Em algo que Deus preparou Para a sua vida Aleluia Mas ainda Samuel diz o seguinte Não era só Quem ia subindo Era quem ia descendo Que as vezes A gente sobe E alegra Mas parece que Perde tudo Na descida Mas ele diz o seguinte Então seguirás A Gibeah Elohim Dali Você vai A Gibeah Elohim Tudo num dia Só isso aqui Onde está A guarnição Dos filisteus E há de ser Que entrando Na cidade Encontrarás Um grupo De profetas Que descem Do alto Precedidos De saltério Tambores E flautas E arpas E eles Estarão Profetizando Ou seja Eles estavam Na presença De Deus E saíram De lá Profetizando Ei Não é a minha espiritualidade Do alto Que faz sentido Não é a minha espiritualidade Aqui Que tem sentido É quando eu desço Daqui Será que eu desço Daqui Profetizando Para quem eu encontro Será que eu desço Daqui Capaz de ser usado Por Deus No escritório Que eu trabalho Na empresa Onde eu estou Quantos estão entendendo Que o Espírito Santo Está ministrando Nosso coração Aleluia Será que eu desço Daqui Irmão Com motivo Para cantar Ou eu só Canto aqui Os instrumentos Que estavam Nas mãos Daqueles homens Não eram instrumentos Do culto Eram instrumentos Fora do culto Eles haviam saído Do culto Aquelas profecias Não eram Profecias da reunião Eram profecias Do depois Da reunião Eu quero dizer A você O Deus Que você serve Não é um Deus Que quer usar você Só no alto É um Deus Que quer te usar Enquanto você desce Meu irmão Tem propósitos De Deus Enquanto Você está Descendo Aleluia Bendito seja O nome Do Senhor Nosso Deus A Bíblia diz assim Encontrarás Um grupo De profetas Que descem Do alto Precedido Saltério Tambores Flauta Arpas E eles Estarão Profetizando O Espírito Do Senhor Se apossará De ti E profetizarás Com eles E tu serás Mudado Em outro Homem Aquele ambiente Irmãos Encheu a vida De Saúma Irmão Ele entrou No meio Do fogo E não tem como Entrar no meio Do fogo E não se queimar Nós precisamos Ser uma igreja Em que as pessoas Entram para serem Influenciados Se você está Em um grupo De irmãos Que as pessoas Entrem no meio De vocês Para serem Influenciados Quantos creem Que você foi chamado Para mais do que isto Para mais do que você Tem experimentado Nós fomos chamados Para mais do que Aquilo que nós temos Vivido E experimentado Queridos irmãos Diz a Bíblia 1 Samuel 10 Versículo 9 Diz assim E sucedeu Pois que virando-se ele Para despedir-se de Samuel Deus lhe mudou o coração E olha agora E todos esses sinais Se cumpriram No mesmo dia Ele saiu de manhã E foi encontrando Aquelas mensagens Proféticas Pelo caminho Ele foi encontrando O primeiro grupo O segundo grupo E o terceiro grupo E no final Ele já estava profetizando Meus irmãos O ambiente Faz homens de Deus O ambiente Cria profetas O ambiente Cria filhos De Deus Autênticos Aleluia Eu falei outro dia Não sei onde é que Eu estava falando Se foi aqui Eu disse Às vezes Nasce alguém No ambiente E o camarada está todo atrapalhado E as pessoas dizem Mas não pode Esse rapaz ser tão atrapalhado Num ambiente tão bom Que ele foi criado Por que? Todos esperam Que a pessoa carregue consigo As influências do seu ambiente E eu quero em nome de Jesus Que essa igreja seja uma igreja Que diga Não pode sair gente ruim Daquela igreja Porque aquele ambiente É maravilhoso Aquele ambiente É um ambiente de poder De glória De graça É isso que nós precisamos Que esse ambiente Seja um ambiente Transformador Aleluia Quantos querem Que o Espírito Santo Comece a usar A nossa vida De uma forma diferente Eu preciso descer daqui Com propósitos Na presença de Deus Queridos A pergunta Por que não aqui? Em Mateus 13, 58 A Bíblia diz E não fez ali Muitos milagres Por causa Da incredulidade deles Jesus Próprio Jesus Narrou Mateus Narrando O fato de Cristo Ele diz Que Jesus Não fez muitos milagres Ali por causa Da incredulidade deles Talvez sempre existiu Essa pergunta Por que não aconteceu aqui? A história De Nazaré Reflete O quanto precisamos Nos cuidar Para não criarmos Um ambiente negativo Para a operação De Deus Às vezes Irmãos Nós não percebemos Mas um ambiente De dúvidas Um ambiente De murmurações Um ambiente Onde existe Dissensões Um ambiente De briga De contenda Nós vamos Atrapalhando As operações De Deus Nós vamos Impedindo As manifestações De Deus Então eu quero dizer Para você Em nome de Jesus Lute Para mudar O ambiente E você vai ver Deus operando Muito mais Lute Para transformar O ambiente E você vai ver Que na verdade A bênção Já estava Ordenada Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre o teu trabalho Mas esse esforço Aleluia Por expulsar As coisas ruins Por tirar Aquelas coisas Que atrapalham Por tirar Os impedimentos Eles vão abrir O céu Que sempre esteve Aberto Sobre a sua vida E sobre a sua casa Em nome De Jesus Aleluia Bendito seja O Senhor Queridos Por que não Com as viúvas De Serep Ou de Israel Por que não Na verdade Eu vos digo Que muitas viúvas Haviam em Israel No tempo de Elias O que estava acontecendo No tempo de Elias Em Israel Irmãos O que fez Elias Fugir de Israel O povo havia Se distanciado De Deus Estavam Estavam distanciados Estavam frios Estavam voltados Para outro altar Não estavam voltados Para o altar de Deus Tanto que Foi no final De toda essa história Que o altar de Deus Foi sendo Restaurado Por Elias Porque na verdade O altar de Baal Estava de pé E o altar de Deus Estava derrubado Agora irmãos Onde o altar Está bagunçado Eu estou dizendo Com aquilo Que eu estou fazendo Eu não quero Esse altar Quando eu quero Que Deus se manifeste Eu começo A arrumar As coisas Para que ele Possa operar Eu começo A endireitar As coisas Para esse Deus Trabalhar Na minha vida Operar Na minha família Operar No ambiente Onde eu vivo Trabalhar No casamento Trabalhar Na vida Dos filhos Trabalhar Nas dificuldades Espirituais E materiais Porque Deus É um Deus Do nosso todo Não é um Deus Do nosso meio Eu falei Que não existe Duas vidas A minha vida Material Minha vida espiritual Não existe Só existe Uma vida só O Deus Que opera Opera no todo Não opera em meio Ele opera no todo E nós precisamos Ter essas convicções Dentro do nosso coração Muitas viúvas Havia em Serepta No tempo de Elias Quando o céu Se fechou Por três anos E seis meses Reinando grande fome Em toda a terra Mas a nenhuma delas Foi enviado Elias O Senhor estava dizendo Mais uma vez Está acontecendo a mesma coisa Eu vim aqui hoje Em Nazaré Para operar Muitos milagres Mas não vai dar Eu não quero Deus Chegando na porta Da minha casa Deus chegando Na porta Da minha casa Filho Eu tenho muita coisa Fazer na tua casa Mas não vai dar Eu tenho muita coisa Para fazer aí dentro Mas não vai dar Está complicado o negócio O Senhor estava Naquele lugar Fazendo a leitura De um texto Que dizia respeito a Ele Ele lia O Espírito do Senhor É sobre mim Pois que me ungiu Para curar os enfermos Ungiu Me pregaram o Evangelho Aos quebrantados Aos pobres Aos quebrantados De coração A dar vista aos cegos Era para quem Esta promessa Era para aquele povo Que estava ali Irmão Mas a Bíblia diz Que Ele não fez Nada O céu desejava Mas o ambiente Não se tornou propício Eu quero dizer Para você Irmão Sem precisar Estar profetizando Deus quer muito Operar em nosso meio Deus quer muito Batizar com o Espírito Santo Deus quer muito Curar as enfermidades Do seu povo Deus quer muito Abençoar e prosperar O seu povo Então em nome de Jesus Eu faço uma convocação A que os ambientes Sejam trabalhados Aleluia Esse ambiente Não é somente O ambiente daqui É um ambiente Que está lá de casa Meu irmão Esses homens ali Eles trouxeram de casa Seus odres Eles trouxeram de casa Seus pães E os cabritos Para sacrificar Traga algo Dentro de você Aleluia Traga a sua vida De devoção De alegria De contentamento Em servir ao Senhor Porque o céu Não vai falhar Na sua parte Quantos creem Irmão Que Deus Quero operar Neste lugar Amém Eu creio Oh bendito Seja o nome Do Senhor Nosso Deus Bendito Seja o nome Do Senhor Amados Por que não Essas viúvas Por que não Esses leprosos Diz a Bíblia Em Lucas 4 E 27 Havia muitos Leprosos Em Israel Nos dias Do profeta Eliseu Nenhum deles Foi purificado Se não Na mão Siro Você sabe Que Neste período De Eliseu O desentendimento Entre O campo profético E a realeza Era grande Eliseu O rei de Israel O rei de Samaria Tinha bronca De Eliseu O profeta Tinha bronca Mas sempre Irmãos A solução Estará Na voz Profética Deixa eu falar A você A solução De muitos Problemas Sempre Vai estar Na voz Profética A solução De muitos Casamentos Estará Na voz Profética A solução Da vida De muitas Crianças De muitos Filhos De muitos Casamentos Estará Na voz Profética Quando Israel Ou Samaria Foi cercada Ficaram Um ano Cercados Passando Fome Ao ponto De um Ter que Comer O filho Do outro De tanta Miséria E desgraça Enquanto O inimigo Cercava Israel Onde é que Estava a solução Não estava No poder Bélico Não estava Na capacidade Do exército De Samaria Não Eles não tinham Mais capacidade De se defender Sabe o que aconteceu? Eles mandaram Chamar Eliseu Eliseu Estava ali Morava ali Mandaram Chamar ele Se ele Não tiver Uma palavra Disse o rei Eu vou Matar ele Ele vai Ter que ter Uma palavra Quando Eliseu Chegou Ele disse Amanhã Nessa Mesma Hora Eita Deus Aleluia Irmão Quando nós Abrimos o Ambiente Para Deus E quando Nós dissemos Senhor É contigo Não é com nós Quando nós Dizemos Senhor Vem do trono Não vem daqui Vem da tua Sabedoria Não vem da nossa Vem da tua Capacidade Não vem da nossa Era isso que o rei Estava dizendo Manda chamar Eliseu Porque ele Deve ter Alguma coisa Para falar Ei glória A Deus Que coisa boa Saber que Em meio As crises Os profetas Não perdem A sua comunhão Que coisa boa Saber que Mesmo que Teja uma bagunça Haverá uma voz Profética Para falar Na hora certa E no momento Certo Eliseu Chega no ambiente E diz amanhã Essa mesma hora Vocês vão sair Do portão Para fora E vai ter Comida à vontade Aí fora Vai ter comida De rodo Aí para você juntar Aí um dos Diz Capai mesmo Nós temos Um ano Sofrendo aqui E esse cabra Vai vir aqui Numa palavra E vai resolver tudo É assim mesmo É por isso Que Deus Não entra Nas nossas questões Porque nós achamos Que Deus Precisa de tempo Nós achamos Que Deus Precisa de prazo Irmãos Quando Deus Quiser fazer Eu preciso Acreditar Que Deus Pode fazer O teu ambiente Pode estar virado No inferno Mas se Deus Resolver Vou mudar Isso Essa noite Por favor Levante a tua mão Para o céu E diga Eu recebo Senhor Aleluia Eu recebo O que tu quer Fazer de hoje Para amanhã Senhor Eu recebo Eu sei Que tu não precisa De uma semana Eu sei Que tu não precisa De um mês Eu sei Que tu não precisa De um ano Eu sei Que a tua providência Quando ela quer Entrar Ela entra na hora Aleluia Oh glória a Deus Aquele homem Disse ainda Que se abra Uma janela No céu Isso é impossível De acontecer Ainda que se abra Uma porta Aí Eliseu Tá bom Beleza Você não vai impedir Porque um não dá conta Um sozinho Não dá conta De atrapalhar O ambiente inteiro Coloque isso No seu coração Aleluia Irmãos Você e Deus É a maioria Eliseu e Deus Era a maioria Naquele lugar Podia o rei Não crer O auxiliar dele Não crer Podia a cidade Não crer Mas se ele E Deus Tiveram oportunidade De profetizar Naquele ambiente Se o senhor Junto com a vida De Eliseu Tiveram oportunidade Naquele ambiente Aquele ambiente Iria mudar E Eliseu profetizou E disse amanhã Nessa hora Preparem Porque vai estar tudo aí E foi embora Porque profeta Não dá conta De resolver Profeta só entrega Quem faz é ele Meu irmão Aleluia Não fica olhando Para o profeta Para onde ele vai Se ele foi dormir Ou descansar Porque não é ele Que precisa ficar Sem dormir Para resolver Não Quem profetiza Profetiza em nome Daquele Que tem poder Para resolver O meu problema É que eu fico Olhando para quem Profetizou Vamos ver se ele vai Vamos ver se ele vai dormir Vamos ver se ele vai dormir É claro que foi dormir Porque quem profetiza Em nome dele Sabe descansar nele Meu irmão Quem fala em nome dele Sabe descansar nele Em nome de Jesus Nessa noite Eu quero dizer para você Vamos começar a consertar Ambiente Que nós vamos ver Mais sobrenatural Sobre a nossa vida E sobre a nossa casa Deixa eu terminar A Bíblia Sagrada diz Que quando Jesus Terminou de falar isso Essas duas coisas Quando Jesus parou De falar sobre as viúvas E sobre Eliseu Sobre o leproso Na mão Diz a Bíblia Que todos Na sinagoga Ouvindo essas coisas Se encheram De ira Irmão Quando eu ouço Que eu preciso consertar Alguma coisa Eu não posso me irar Eu tenho que consertar Quando eu ouço Que se eu mudar O meu ambiente Vai mudar Também a reação do céu Com relação a minha vida Você pode ficar brigando Se você quiser Eu também posso Ficar brigando Se eu quiser Só que os milagres Vão acontecer Em outro lugar Deus vai continuar Achando pessoas Em outro lugar Em outra casa Ao invés da minha casa Agora se eu tomo posição Eu não perco Uma bênção Tudo que é pra mim Vai ser derramado Sobre a minha casa Aleluia Tudo que é pra mim A minha família Vai ser derramado Sobre a minha família Em nome de Jesus Não deixe para os outros O que é pra você Quantos estão entendendo Que o Espírito Santo Está ministrando Nosso coração Amém irmãos Aleluia Eu creio Nessa noite Nesse ato Profético O ambiente Que existe em mim Ele fará diferença O problema nosso Irmãos É que as vezes A gente pensa assim Se a casa Estiver limpa E adornada Já está bom Casa limpa E adornada É religião Casa cheia É cristianismo Tem muita gente Que está conformado Porque vem na igreja Está conformado Porque frequenta culto Não Isso é casa limpa E adornada Casa limpa E adornada Não impede De demônios voltarem De se manifestarem De se manifestarem de novo De tomarem conta Do lugar de novo Por isso Não basta Simplesmente Não estar errando Nós estávamos agora Num lugar E chegou um moço Numa cidade Que eu fui Chegou um moço E o outro perguntou Como é que você está Rapaz Eu estou bem agora Graças a Deus Eu usava crack Mas agora só bebo Não entendeu nada Infeliz Irmão Não é o que eu faço É quem eu sou É quem eu sou O que eu faço É simplesmente Uma reação De quem eu sou Uma casa limpa E adornada Não basta Deus não vai Simplesmente limpar Sua casa E deixar como está Ele vai mover as coisas Sempre vai ter Movimentação Casa que tem gente Morando Tem movimentação Quem é que disse Que casa Onde o Senhor está Ela está sempre Adornada Tudo no lugar Não irmão Casa onde Deus está Tem movimento Meu irmão Tem sempre movimento Aleluia Ninguém aqui Deus fez uma obra Uma vez só Se a Bíblia fala Que santificação É um processo Sempre vai ter Movimentação Nessa casa Aleluia Ninguém está pronto Para receber tudo Que Deus tem Ninguém chegou No nível máximo Para não precisar Se humilhar mais Pedir perdão mais Buscar mais Não Todos nós Estamos em constante Movimentação Se a tua casa Parou de ter Movimentação Tem perigo Há perigo Do adversário Entrar nela Novamente Em nome de Jesus Diga ao Espírito Santo Espírito Santo Te movimenta Nesse ambiente Aqui Era isso que o Senhor Estava falando Jesus estava falando Para a nação De Israel Dizendo Vocês são Casa limpa E adornada Mas os demônios Estão voltando Para vocês Sabe por que razão Eles tinham Tudo da religião Só não tinham Presença de Deus No altar Irmãos Uma hipocrisia Religiosa Terrível Não tinham Deus Manifestando o altar Não tinham fumaça Da presença de Deus Naquele ambiente Limpo E adornado Mas sem presença Ei Em nome de Jesus A minha casa Não pode ser um lugar Só limpo e adornado Tem um lugar Tem que ser um lugar Cheio Meu irmão Cheio De Deus Tem que ser A minha casa E a sua casa Vamos ficar de pé Porque eu quero orar Eu quero orar Nessa noite E eu quero dizer As pessoas Que estão neste ambiente A nós Que viemos aqui Aleluia Olhe para você Mesmo Porque eu não posso Fazer isso Não Eu jamais vou ver Além dos seus olhos Eu jamais vou ver Além da sua mente Eu jamais vou ver Além daquilo Que está visível Diante de mim É só o que eu posso Ver Agora você E eu Sabemos Por isso Nessa noite Em nome de Jesus Diga Espírito Santo Eu não quero Que a minha bênção Vá para outro endereço Eu não quero Que os meus milagres Aconteçam em outro lugar Eu não quero Que o que é meu Seja despejado Em outro lugar Como foi Serepta E como foi A Síria De Nama Não Senhor O que é meu Eu quero tomar posse Por isso Eu quero me dispor A mudar O meu ambiente Eu vejo o céu aberto Sobre vidas Que estão neste lugar Aqui esta noite Aleluia O que é aquele cerco Da tua casa Para o Deus Que você serve Aleluia O que é aquele inimigo Acampado Perto da sua casa Fazendo ameaças Perto do Deus Que você adora Perto do Deus Que você decidiu Servir Mas em nome de Jesus Não esqueça Não é só casa limpa E adornada É casa cheia Não esqueça Que o ambiente É propício Aleluia Havia um altar bagunçado É por isso que Deus Foi operar Lá na Síria É por isso que Eliseu Ou Elias Foi operar lá Em Serepta Porque havia um altar Bagunçado em Israel Oh glória Seja dada O nome do Senhor Oh glória O nome do Senhor Eu convido você Nessa noite Para fazer propósitos Com Deus Aleluia Que você desça daqui Não desça em silêncio Desça com teu saltério Meu irmão Desça com a tua palavra Profética Não desça no culto triste Desça na alegria do Espírito Dizendo Senhor Se tu precisar de mim Na cidade Eu estou à disposição Para ser usado Pelo Senhor Levante as tuas mãos Para o céu Para orar comigo Oh glória Deus Oh Espírito Santo Tenha liberdade Tenha liberdade nesse lugar Espírito Santo Tenha liberdade nesse ambiente Espírito Santo Que corações aqui Sejam corações disponíveis Aleluia Aleluia Corações nesse ambiente Abertos Para dizer Senhor Eu quero mais de ti Eu quero mais do que eu tenho Eu quero mais do que eu tenho recebido Eu quero mais da porção espiritual Que está à minha disposição Espírito Santo Renova ministérios nesta noite Renova vidas nesta noite Renova chamadas nesta noite Renova chefes de família Aqui nesta noite Renova mulheres Homens Jovens Renova o teu povo Senhor Para eles crerem Senhor Que tem mais do céu Para ser derramado Sobre a vida dos teus filhos Eu confirmo nesta noite Senhor Que ambientes transformados São ambientes propícios Para a operação do Senhor Para a manifestação do Senhor Recebe a nossa adoração Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Só quem crê Diga amém Aleluia Receba aquilo que Deus tem Para a sua vida Nesta noite Em nome de Jesus Tem alguém porventura Que está nesse ambiente Que precisa Que precisa fazer um conserto com Deus Que precisa voltar para o Senhor Que precisa entregar sua vida a Jesus Se tiver alguém Eu quero orar por você aqui nesta noite Se tiver alguém que precisa Tomar essa decisão Pastor eu vim aqui hoje E eu sinto que o Espírito Santo Está falando muito forte comigo E eu quero realmente Reatar meu pacto com Deus Eu quero reconciliar a minha vida com o Senhor Estou aqui hoje Vim Deus marcou esse encontro comigo Tem alguém Que está nesse ambiente Que precisa dessa oração Eu quero orar por você aqui hoje Se isso está acontecendo com você Se você precisa Nesta noite Uma reconciliação com Deus Tem alguém? Não tem? Aleluia Que Deus abençoe a sua vida Que você possa guardar essa palavra No seu coração Glória a Deus Bendito seja O nome do Senhor Nosso Deus Aleluia Bendito seja o nome de Jesus Tem um moço vindo aqui Nós vamos orar por ele Glória a Deus Jesus te ama meu filho Glória a Deus Joelto Joelto Nós vamos orar pelo Joelto Ele sente A palavra de Deus Falou ao seu coração Glória a Deus Quando nós consertamos Irmão Com o céu Tudo nessa terra Fica bom Quando nós estamos Desatados do céu Não tem nada Aqui nessa terra Que fique bom Mas quando a gente Realinha Nossa vida Com o céu Aleluia Você fica disposto A enfrentar qualquer coisa Que Deus Deus vai te alinhar Com o céu Nessa noite Em nome de Jesus Levante as suas mãos Para cá E vamos orar Se tiver mais alguém Nós estamos aqui Para orar por você Aleluia É o momento De você tomar posição De você dizer Senhor Eu estou aqui Eu quero fazer diferença Eu quero reatar Minha vida contigo Pai Nós oramos Nesta hora Senhor Pelo teu filho Que está aqui Monjoelto Deus Os pastores Oram por ele Nessa hora Espírito Santo Glória a Deus Eu não sei Senhor O que teu filho Está vivendo Mas o Senhor Sabe O Senhor Sabe Tudo o que ele Está vivendo E eu sei Que assim como O Senhor Feio com Samaria Consertou as coisas Em Samaria O Senhor Pode tomar Na vida Do teu filho Senhor E aquilo que Há tempo Ele está tentando Resolver E enfrentando Com suas forças Hoje o Senhor Pode tomar Das mãos dele Isto E mostrar Que tu és Deus E ajudar O teu filho Reconcilie ele Contigo Nessa noite Senhor Aleluia Traz ao coração Dele A tua presença E a comunhão Santa Com o céu E que ele possa Sentir o céu Aberto Sobre a sua vida Para a glória Do nome De Jesus Uma salva De palma Ao Senhor Nessa noite Aleluia Levante as tuas mãos Para o céu Aleluia Oh glória Eu sinto a presença De Deus Neste lugar Irmãos Oh glória Eu estou sentindo Que o Espírito Santo Ele está começando A ter mais liberdade Neste ambiente E eu sinto Que não demora Para o Espírito Santo Encontrar a liberdade De usar aqui Voz profética Dons espirituais Se manifestando Nessa casa Aleluia Prepara o teu coração Porque tem cheiro De avivamento Tem som De avivamento Tem sopro De avivamento De Deus Sobre esta igreja Aleluia Glória a Deus Meu desejo Que Deus abençoe Tua casa Tua vida Tua família Que Deus guarde Teus filhos Que o Senhor guarde O emprego Que Ele te deu Para sustentar Tua casa A empresa Se administra Para Deus E o veículo Que você viaja Todos os dias Seja guardado Pelas mãos do Senhor E que a graça Do Senhor O amor de Deus É comunhão Do Espírito Santo Seja sobre todo O povo de Deus E todos digam Amém Vão em paz Queridos O Senhor E os Senhor Os senhores O Senhor vos acompanha Em nome De Jesus Olá Seja bem-vindo Ao templo Que bom Estarmos juntos Na igreja Na casa De Deus Lugar para oração Estudo da Bíblia Reunião de amigos e irmãos. Depois de alguns dias de distanciamento social, regressamos com cultos presenciais nos templos. E falando nisso, mesmo com as igrejas abertas, ainda são essenciais alguns cuidados para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus. Durante os cultos e reuniões, mantenha os ambientes limpos e ventilados. Higienize sempre suas mãos e objetos de uso frequente. E não esqueça da máscara protetora. Evite aglomerações, respeitando o distanciamento social recomendado para a segurança de todos. A propósito, aquela recepção calorosa, com abraços e abertos de mão, deve ser evitada ainda por um tempo, tudo bem? E muito cuidado com as crianças. É importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis, para que também cumpram todas as recomendações de segurança. Ah, e nada de ficar passeando pela igreja após o culto, ok? Deixe o ambiente assim que as reuniões terminarem. E se você apresenta sintomas da Covid-19 ou faz parte do grupo de maior risco para a doença, adore a Deus por mais um tempo na sua casa, acompanhando os cultos transmitidos pela internet. Qualquer dúvida, converse com o líder da sua igreja e desfrute desses momentos na presença de Deus.